semana que vem tamo junto desde de dois mil e vinte aqui esse roubando a fase é o mesmo do seu cara uma das minhas últimas acho que minha última partida profissional foi contra o SK do rouban numa Intel Extreme Masters ela eu ganhei do time dele tá aí né depois eu acho que ele ganhou do time né era me BR aí velho ó deixa até mostrar aqui para vocês Gal Gal Palmeiras não tem o Mundial G3 X ó aqui ó IEM Global Challenger foi um dos últimos campeonatos o SK esse roubando aqui ó Allen, Roban, Tentpole, Whale e Spaw tá ruim a gente acabou pegando o quarto lugar e aí ó na fase aqui ó aqui 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 ó MIBR 16 14 SK Games esse jogo foi da hora na Dust2 mas depois nós tomamos 16 a 4 pra eles na Nuke velho nossa senhora era uma época que o que o não tinha Piquimban né era os mapas eu acho que era meio sorteado na no grupo tá vendo ó era duríssimo velho duríssimo eu não lembro eu tinha Piquimban eu não lembro velho eu não lembro mas tá aí ganhamos uma perdemos uma e eles acabaram aí eles nem foram perderam para o Fnatic na final Fnatic também lendário aquele do carne do DSN do Forest esse campeonato aí foi massa velho top 4 né tá ruim tá ruim top 4 do mundo oi a gente ficou puto não vocês mete o louco porra ah tá ruim tá ruim top 4 de 4 cara ó aqui aparece os 12 né os 12 do campeonato teve time lendário como pentagram de Neo Taz Luke que era o virou VP os bichos não ficaram de sétimo oitavo tá ligado velho tinha time esse meet your makers era gigante também na época do Nola do do Real do Juvenile então velho o campeonato era esse campeonato aqui justíssimo velho campeonato embaçado né não era campeonato de leiteiro não bicho esse campeonato era osso velho